Meninas, não esqueçam de conferir os links que estão aqui na descrição dos canais parceiros. Que é o mesmo tema relacionado que o meu. Tô aqui fazendo uma carne moída. Pra fazer macarrão com carne moída, ó. O carrão já tá pronto aqui. Tá cozido. E, gente, eu não vou mostrar pra vocês agora, porque tá bem bagunçado. Mas eu vou, não sei mais ou menos. Vou aproveitar que a geladeira está vazia. Bem vazia, como vocês podem ver. Caiu umas coisas ali, ó. Gustavo, Leandro, é muito desastrado, cara. Isso aqui é só uma sopa que o Leandro vai comer hoje. Eu vou ter que tirar. E, tipo, tá super vazia. E eu vou lavar a geladeira hoje, olha. Um monte de bagunça do Leandro. Ai, eu fico louca. E eu vou lavar a geladeira e vou mostrar pra vocês, tá bom? Só vou terminar de fazer o macarrão aqui. Pra gente almoçar. Meu Deus, como eu tô ficando cansada pra falar. Eu tive que sentar, porque eu tô ficando muito cansada. Quando chega o calor, minha pressão abaixa por nada. Por nada. Ai, tá escuro, né? Eu acabei de buscar o Gustavo na escola. Agora é 11h50. Era pra ele estar saindo agora. Mas eu fui buscar ele 11h. Porque eu imaginei que o sol do meio-dia estaria bem mais forte. Eu passo muito mal. Passo muito mal mesmo. Aí eu chego em casa, bebi água. Agora eu vou terminar de fazer o macarrão aqui. Vou mostrar pra vocês como eu limpo a geladeira, tá bom? É meio dia e meia agora. Olha a bagunça aqui atrás pra limpar. Tem muita coisa pra fazer, mas esse calor me deixa muito, me deixa muito mal. Vocês não tem noção. Mas eu tenho muitos vídeos adiantados. Bastante vídeos adiantados. E vou continuar adiantando o vídeo pro mês inteiro. Se Deus quiser, eu vou conseguir. O macarrão já ficou pronto. E vou fazer de tudo pra conseguir lavar a geladeira. E poder gravar. Porque, olha, eu tô passando muito mal. Vou mostrar pra vocês como tá o sol lá fora. E olha que nem chegou o verão ainda. Até que não dá pra ver muito bem. Mas dá pra ver o clarão do sol, ó. Né, Marley? Nina? Cadê o Marley? A Nina? Oi, Marley. Oi. Não quer aparecer, né? Então, agora eu vou almoçar. Talvez é isso também. Eu não comi nada desde cedo. Já é meio-dia e cinco, ó. Vou almoçar meu macarrãozite que eu fiz aqui. E é isso. Depois eu volto a falar com vocês. Ó, aqui tá meu macarrão. Eu gosto com bastante molho, sazon. E aqui tá a bananinha amassadinha dela. Que é o lanchinho. E aqui tá o Gustavo. O Gu, tem maionese lá, né? Que foi? É que eu não tenho molho. Eu acho que tem molho. Como isso aqui não tem molho? Não, não tem. Não, mas eu não coloquei muito molho, não. Quer pegar maionese lá? Não. E, gente, sim. Eu faço oração com a Melissa pra ela comer e já incentivo desde já. O Gustavo também fazia a mesma coisa. E hoje ele mesmo cobra. Se você comer perto dele e não fazer oração. Ele fala, mas não vai fazer oração, não? Então, eu faço uma oração simples com a Melissa. Mas desde já tem um incentivo. Dá a mão assim. Papai do céu. Obrigada pelo papá. Em nome de Jesus. Amém. Tem que agradecer. Foi o papai do céu que deu? Não foi o papai do céu que deu? E se ele não desce? O que a gente ia fazer? Tem que agradecer. Tem que agradecer. Bom, agora já é... Fazer duas horas da tarde. Tá tentando fazer a Melissa dormir quase uma hora. Então, ela dormiu mais. Só que ela não quer dormir. Eu coloquei pimpão. Eu coloquei tudo que vocês imaginarem. Olha que pimpão pra ela é papo. Ela tá chorando. Põe pimpão, a para e dorme. Mas é isso. Agora eu vou aqui limpar a geladeira. Fazer aquela faxina na geladeira. Então, foi bom ter esvaziada a geladeira. Ela tá de fato vazia mesmo. Eu preciso fazer compra. Mas eu já vou aproveitar que ela tá vazia. Não repara, vamos lá. Será que tem que arrumar tudo ainda? Eu vou aproveitar que ela tá vazia. Pra poder limpar ela. Como vocês podem ver aqui. Tem algumas coisas... Vou tirar. Tem uma sopa aqui. Que era... Não sei, o Leandro falou que vai comer. Eu vou deixar aqui. Porque ele vai comer isso aí hoje. Porque se não comer hoje, vai estragar. Tem algumas laranjas. Eu vou tirar tudo que sobrou. Eu vou tirar tudo. Tá tudo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto